Setas, faróis, limpadores, luz de freio, cintos de segurança, pneus e o estado de conservação do veículo que não pode ter mais do que 10 anos de uso, estão entre os itens verificados pelos fiscais de transporte escolar da S-Trans. A determinação da S-Trans é que a gente sempre deu uma olhadinha no dia da vistoria, que é para não ter problema de nada, porque carrega aluno, a gente olha todo o carro por completo. Quem trabalha nesse ramo tem até o dia 30 desse mês para apresentar o veículo à superintendência e fazer a vistoria. Só assim é possível receber o alvará de liberação para exercer a atividade. A gerência de licenciamento e concessão do órgão espera vistoriar 32 vans e combis e promete realizar fiscalizações a partir de fevereiro. A fiscalização vai estar na rua para ver a questão desses veículos, como é que eles estão transportando essas crianças. Se tiver algum tipo de irregularidade, a questão da não vistoria, a retenção do veículo vai ser feita. Após fazer cursos de qualificação, Francisco se tornou proprietário de carro escolar há um ano. O autônomo se manteve atento ao prazo e já passou pela vistoria. Para a gente poder trabalhar dentro da lei, principalmente porque a gente trabalha com vidas, principalmente são crianças e adolescentes. Então a gente tem que trabalhar dentro da lei para poder não acontecer nenhum acidente, nada que possa desabonar a nossa conduta. Obrigado, né?